O governo da Argentina substituiu o atual sistema de importação da República Argentina pelo novo sistema estatístico de importação, a fim de eliminar obstáculos burocráticos ao comércio de importação no país sul-americano. Com a implementação do novo sistema, coloca-se um fim à possibilidade de que um funcionário de plantão possa decidir o que queremos importar e o que não queremos, disse o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, em uma coletiva de imprensa na Casa Rosada, à sede do governo, referindo-se à resolução do Executivo, publicada na terça-feira no Diário Oficial da Argentina. O novo modelo permitirá que o governo argentino valorize a decisão do setor privado mais do que aquela que está atrás de uma mesa, segundo enfatizou o porta-voz do governo. O sistema de importação extinto foi uma das principais medidas do ex-ministro da Economia, Sérgio Massa, que estabeleceu cotas de compras estrangeiras na Argentina, instalando um sistema discricionário de licenças e autorizações para importações. De acordo com um novo esquema, que já havia sido adiantado pelo atual ministro da Economia, Luiz Caputo, não será necessário obter licenças para remessas destinadas ao consumo, mas exigirá declarações para a realização de uma análise tributária dos importadores.